E a Cabo Verde Airlines, a partir de amanhã, juntamente com a Air Senegal, passam a operar em serviço de co-chair nas rotas Saal-Praia-Dakar. Nesta partilha de voos entre as duas companhias da região da CDO, a Cabo Verde Airlines será detentora do Código de Transporte, enquanto a Air Senegal ficará encarregue da parte de controle operacional da aeronave. Esta parceria estratégica entre as duas companhias permitirá uma maior flexibilidade no transporte de passageiros entre os dois países.